Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E mais umas notícias indicadas lá no nosso Discord, deixa eu pegar quem foi as pessoas que indicaram, foi o Marlon, o Ghostpunk e o Holucão19, indicaram várias notícias aqui pra vocês, pra gente ver que a gente mora num mundo onde a gente usa a estratégia Cloud-to-Cloud Communication, né, os palhaços conversando uns com os outros, e vocês vão ver aqui algumas coisas bem interessantes no vídeo de hoje, que é, olha só, a expectativa, olha só, expectativa, Lula lá abraçando um monte de trabalhador, um monte de funcionário público, realidade, fecha todo mundo, junta todo mundo aqui pra tirar a foto, galera, a expectativa e a realidade aí, cara, muito bom, muito lindo, muito maravilhoso, vambora, o Bruno Perini tá aí, cara, faz sempre que eu não olho nenhum conteúdo do Bruno Perini, cara, dólar a 5,59, o salário mínimo nacional 252 dólares, quem ganha acima de 400 dólares já paga imposto de renda, quem ganha acima de 834 ricos que pagam 27,5 de imposto de renda, enquanto isso, nos Estados Unidos, o que que tem nos Estados Unidos, Bruno Perini, o que que tem nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, os caras estão contratando, pagando 20 dólares a hora numa rede de fast food, mais bônus, mais refeições de graça e gorjetas, né, muita gente falou que no último vídeo que eu fiz falando sobre o poder de compra americano, onde lá é 7,25 dólares a hora mínima, o pessoal falou, André, mas muito difícil eu ganhar a hora mínima nos Estados Unidos, o pessoal geralmente ganha um pouco mais, ganha 10, ganha 11, ganha 12, né, E tem alguns Estados americanos que pagam até 20 dólares a hora pra você virar hambúrguer no McDonald's, meus queridos, é, mas não, mas veja bem, André, lá não tem o SUS. E aí o pessoal faz aquelas conversões malucas, que eu não sou muito fã dessas conversões, se o jovem trabalhar 6 horas por dia, 20 dias por mês, o câmbio atual daria 13 mil reais, e eu não sou muito dessas conversões, porque na verdade não existe esse fator de equivalência, né, se você ganhar mil reais no Brasil, provavelmente você ganharia mil dólares nos Estados Unidos, né, mas ok, não vou nem entrar nessa questão, porque nós vamos entrar aqui no ciclo sem fim, né, o ciclo sem fim. Vambora, olha o que tem aqui, cara, Câmara de São Paulo aprova em primeira votação a PL que prevê multa de até 17 mil reais para quem doar comida na rua, tá? Cara, eu particularmente, eu olhei dois vídeos sobre o assunto, eu li algumas coisas sobre esse assunto, eu não consegui entender o que tá acontecendo aqui, cara. Eu realmente não consegui entender o que tá acontecendo aqui, Câmara de São Paulo aprova em primeira votação, prevê multa de 17 mil reais para quem doar comida na rua, entidades criticam o que chamam de burocracias que dificultam doações aos mais necessitados. Eu acho que deveria ser proibido esses youtubers ou qualquer tipo de influenciadores que fazem marmitinhas e saem filmando as pessoas e dando marmitinhas para as pessoas. Eu acho que isso deveria ser proibido, eu acho que deveria entrar uma lei onde as pessoas de bem poderiam matar essas pessoas com tiro na rua, cara. Me desculpa, porque eu acho isso, eu acho isso uma palhaçada. Sabe aqueles influencers que saem, oh, quer um sanduíche de 5 reais, irmão? Parece que o cara tá salvando um bebê, um bebê foca, tá ligado? Não, cara, sabe? Eu odeio esse tipo de coisa, cara. Eu odeio esse tipo de merda, né? Mas eu particularmente não estou entendendo qual o motivo das pessoas quererem acabar com a máfia das marmitas. Mas eu não sei, cara. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi desde muito pequeno, é que um boquete, um prato de comida não se nega pra ninguém. Uma coisa que eu aprendi desde muito pequeno, cara, é que um prato de comida não se nega a ninguém, cara. Eu lembro até hoje que mesmo morando, mesmo sendo uma família pobre, mesmo sendo uma família com uma renda bem limitada, né? Eu lembro até hoje, dezenas e dezenas de vezes que passavam pessoas na minha casa, nós estávamos, cara, parece que assim, a pobreza é foda, né? Eu tava lá comendo, eu tava lá almoçando, passava alguém e o cara falou assim, eu queria uma coisa pra comer. Eu queria uma parada pra comer. Isso foi antes dessa crise maluca da Cracolândia, onde tu dá um pacote de bolacha pra alguém e o cara vende por 50 centavos pra fumar pedra de crack. E eu lembro que a minha mãe ou o meu pai falavam assim, não, se eu servir um prato de comida pra você, você come? E eu como, como que eu tô com fome? Cara, foram tantas vezes que mesmo sem ter, sabe, não era um banquete, não era, não sobrava, não costumava sobrar comida na minha casa. Mas quantas vezes os meus pais fizeram um prato de comida, um copo de suco, um copo de água e entregaram pra pessoa, a pessoa comeu sentada no meio fio da minha casa. Ou na garagem da minha casa. Depois quando eu tive garagem, né? Mas você tá entendendo, tipo assim, eu não consigo entender o quão maquiavélico as pessoas precisam ser pra criminalizar as pessoas doarem comida. E isso aqui, isso aqui, galera, isso aqui é só a ponta do SBR. Você sabia que restaurantes não podem dar o resto da comida que sobra pra moradores de rua, ou pra entidades, ou pra pessoas e tal? Os restaurantes não podem dar esta comida. Porque é lei no Brasil. No Brasil hoje, se vir um morador de rua ou alguém e pegar uma comida no lixo de um restaurante, comer aquela comida e passar mal, o restaurante é responsabilizado. Então o restaurante geralmente destrói a comida que sobra, pra não ter que dar pra essas pessoas. O que eu acho um absurdo total e completo, cara. Quantos restaurantes eu conheço, eu tenho amigos, eu tenho conhecidos que trabalham com restaurante, com comida e tal. E o pessoal fala, cara, vai fora um balde, dois baldes, três baldes, cinco baldes de comida todos os dias. Eu falei, caraca. Eles falam que não, eles fazem um marmitão pra eles, levam pra casa eles, né? Eles mesmos e tal. Mas escondido do chefe. Porque nem os funcionários podem pegar essa comida. Porque se um funcionário levar uma comida dessa pra casa e passar mal, a culpa é do chefe. Então eles precisam destruir a comida. O que é um absurdo total e completo. Dentro de um país eco de terceiro mundo chamado Bostil ou Intancável. Com o Lula, o setor público tem o pior déficit em maio desde 2020. Lembra que a gente acabou de falar no outro corte que nós tivemos o segundo pior déficit da história do Brasil? O maior déficit foi durante o início da pandemia, tá? Se não fosse isso, nós estaríamos aí com um déficit muito... O pior déficit da história caso nós não tivéssemos a pandemia, né? Mas faz o L, pelo menos tiraram o Bolsonaro. Oswaldo, obrigado pelo sub de presente aí, irmão. Coreia do Norte executou um homem por ouvir K-pop. Aponta relatório. Isso mostra pra gente que nem todos os ditadores fazem apenas o mal. Alguns deles também fazem o bem. Tô brincando, tô brincando! Poxa, cara! Tá maluco? Bruno Rodrigo Rocha mandou 5 reais. Olha o vídeo do Rubinho Nunes, vereador que fez a proposta lá. Ele explica o porquê do PL. Pô, vou dar uma olhada então, Bruno. Vou dar uma olhada, irmão. Eu vou dar uma olhada sim. Foi demitido por ser autista, mesmo tendo sido contratada para uma vaga de pessoa com deficiência. Bom dia, galera. E aí, agora nós temos... Isso, quando tem isso aqui, readers... Ó, os leitores acrescentaram um contexto que você talvez deveria saber. A pessoa do post foi demitida, na verdade, por falta e não por ser pessoa com deficiência, como alega no post. Como alega no post inicial. A mesma confessa nos comentários que faltava frequentemente por estar doente. Vocês estão ligados? Companheiro do amor mandou 5 reais. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte, cara. Por que que eu tô mostrando esse post aqui, cara? Por que que eu tô mostrando esse post aqui? Eu quero mostrar isso aqui pra vocês porque muitas pessoas que estão hoje nas redes sociais, elas usam a carta da empatia. A carta da empatia, ela vem a mil. Ela vem o quê? Ela vem falando, não, porque eu também fui pobre. Porque eu também tenho a mesma cor que você. Porque eu também não sei o quê. Porque pá, pá, pá. O pessoal, a vitimização, isso que eu acho foda, né? Porque uma pessoa que se vitimiza, ela escolhe ser o seu próprio opressor. E no momento que vem essas pessoas falam, não, é que aconteceu isso comigo, porque não sei o quê. Cara, eu já fiz isso, tá ligado? Falando, ó, cara, aconteceu uma merda comigo por causa disso, por causa daquilo, sabe? Sempre adicionando um bom contexto. Sempre o pessoal que conhece a minha história, conhece certas coisas, tá ligado? Eu não vou negar, eu já fiz isso algumas vezes, entendeu? Mas essa galera que você vê assim, não, me demitiram porque eu sou branco demais. Me demitiram por causa do meu cabelo. Me demitiram por causa de não sei o que lá. Cara, geralmente tem algo a mais. Geralmente esse pessoal tá procurando atenção. Geralmente esse pessoal tá vindo com a carta da empatia e eu sempre odiei, você sabe que eu sempre odiei essa questão do uso da carta da empatia. Quando vem o Inerson Nunes e fala assim, não, porque meu sonho é ser da pobreza, meu sonho é ser rico, meu sonho é ter dinheiro, meu sonho é ter condição, não sei o que lá. Ah, porque eu era pobre, porque eu era pobre, porque eu era pobre, porque eu era pobre. Cara, mais de 90% da população brasileira nasceu pobre, irmão. Entendeu? O pessoal vem sempre usando a carta da empatia. Então, esse tipo de coisa aqui eu já vi tantas vezes na internet, eu já não dou mais bola. E agora nós temos essa parada de adicionar o contexto lá no Twitter, cara, que eu acho sensacional e é uma das coisas que tirou muito o poder dessa galera da esquerda, dessa galera da vitimização, dessa galera que tá todo dia achando um problema na existência do mundo, entendeu? Então o que eu quero dizer pra vocês, galera, é que prestem atenção no que essa galera tá pregando sempre aí, cara, porque essa parada da carta da empatia. Sempre fique com o pé atrás, se vocês não conhecem aquelas pessoas, porque é muito fácil a gente pegar aqui e ficar jogando pro lado A ou pro lado B certas coisas que a gente vê na internet. Que nem agora, a gente tá vendo aquele guri que, aquele menino que a polícia pegou na fiscalização lá e jogou o bolo dele fora e não sei o que, e gerou um, na internet o pessoal querendo fazer vaquinha, que não sei o que lá, eu não sei se vocês viram isso, né? O menino tava vendendo bolo, café lá e coisa, fiscalização, pegou ele. E eu não entendi bem porque que a fiscalização jogou fora, porque se ele é um MEI, ele poderia muito bem tá trabalhando tranquilamente, vendendo bolo e café pela rua, tá? E aí o pessoal tava organizando uma vaquinha pra ajudar o menino, pra fazer uma doação pro menino e descobriram que o menino fez o L. Vocês viram essa porra ou não? E o cara, o guri, tem o vídeo dele nas redes sociais dele falando mal do Bolsonaro, que não sei o que, e o pessoal pegou e cancelou a vaquinha dele. Porque quem estava organizando a vaquinha dele era o pessoal bolsonarista que queria ajudar o guri a prosperar. É cancelar a vaquinha do cara. Putz, eu não sabia desse detalhe. Eu também não, eu fui ver hoje o vídeo do cara lá, os caras, ah, sabe aquele menino lá que a gente tava se organizando pra ajudar? Dá uma olhada aqui no que aconteceu. Aí não ajudaram o cara não, ah, pede ajuda pro Lula, filho da puta. Pede ajuda pra quem? Pede ajuda pro Lula, filho da puta. Pede ajuda pro Lula, filho da puta.